Hoje eu vou passar uma chavezinha aqui que vai ajudar vocês a explodirem de felicidade, explodirem de amor. É uma dicasinha que vai fazer com que o dia de vocês se torne melhor e vocês usando isso todo dia podem ter certeza que vocês vão construir um caminho de coisas muito gostosas na vida de vocês, de desdobramentos muito gostosos na vida de vocês, que vão gerar consequências maravilhosas aí no correr da história, do filme, da vida de cada um de vocês. Muito obrigado aí pela presença. Titi Orr, abraços queridos. Cidlene, bom dia, minha amiga, seja muito bem-vinda. Solange, bom dia, seja muito bem-vinda. Cida Paula, bom dia. Valéria Sete, bom dia. Verena, seja bem-vinda. Verena, muito obrigado pela sua presença. Carmel Lúcia Burger, bom dia. Jason Tavares, bom dia, meu irmão. Viva a vida, é fazer diaversário todo dia, né, Pedro? É fazer aniversário todo dia. Exatamente, Ana, exatamente, nós estamos comemorando nossos aniversários constantemente, diariamente, né, porque cada dia fechado aqui, cada dia em que nós temos a oportunidade de vivenciarmos mais um dia, de aproveitarmos mais um dia, é óbvio que é um dia para explodir de felicidade, é um dia para explodir de amor e de alegria, porque nós, muitas vezes, as pessoas só se dão conta de como esses dias são importantes e de como era fundamental ter aproveitado eles quando já não é mais possível aproveitar os dias, ou seja, quando nós temos a noção da falta que a saúde, a felicidade e a condição que nós temos aí de aproveitarmos o nosso dia, quando lá na frente nós estamos aí aos términos da nossa história, ou perto, próximos do fechamento do filme de nossas vidas, ou impossibilitados de fazer qualquer tipo de coisa, devido aí, enfim, a uma série de consequências negativas que, por ventura, possam ocorrer, aí a gente olha para trás e fala, por que que naquele dia eu não fiz algo de bom para mim, por que que eu não fui dar um passeio na rua, por que que eu não dei um abraço num cachorro, por que que eu não abracei as pessoas que eu gosto, por que que eu não fui feliz por um minuto, por que que eu não corri atrás de agradecer ao dia que estava nascendo, por que que eu não fiz algumas coisinhas gostosinhas para mim, por que que eu não explodi de felicidade naquele dia, por que agora a vida está se encerrando, o filme está se acabando, e aí, meu amigo e minha amiga, é tarde demais, então não deixe que esse dia chegue e que você olhe para trás e pense o quanto que você poderia ter aproveitado, o quanto que você poderia ter curtido no seu trabalho, com as suas relações, na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida aí, nas questões pessoais suas, ou seja, no trato com a sua saúde, na questão da expansão do aprendizado, do seu conhecimento, da sua sabedoria, ao fazer uma oração e explodir e sentir que está conectado com uma força de amor maior, ao fazer uma pequena meditação, uma pequena pausa, relaxando o seu corpo, tomando um banho gostoso, ouvindo uma música gostosa, cumprindo aí o seu trabalho, sem se preocupar com os retornos aí, que geram em nós ansiedades, expectativas, simplesmente pelo prazer de fazer as coisas que nós gostamos, enfim, é buscar fazer isso aí, é buscar estar atento, relaxado e atento, o tempo inteiro, relaxamento e atenção, e aí você vai curtir demais aí o seu dia, e cada dia que você aproveita, e cada dia que você curte, hoje, isso vai se tornando um hábito positivo e gostoso na sua vida, e é isso que constrói uma história de vida maravilhosa, um dia após o outro, um dia após o outro, como diz lá no AA, pelo menos por hoje, pelo menos por hoje, eu vou me permitir fazer coisas gostosas para mim, pelo menos por hoje, eu vou me permitir ser feliz, pelo menos por hoje, eu vou fazer alguma coisa que eu sinta no meu coração que isso trouxe algum benefício para mim, que eu me senti bem, que eu me senti feliz, pelo menos por hoje, eu vou agradecer um pouco as bênçãos divinas que estão me dando aí a possibilidade da vida, e a possibilidade de poder cruzar por mais um dia, se Deus quiser, todos cruzaremos esse 18 de março de 21 aí, até o final dele, se Deus quiser, então é muito importante que você crie esse hábito de pelo menos por hoje, pelo menos por hoje, hoje é uma chave muito importante, que é usada lá no AA, e que salvou milhões de pessoas aí do vício do álcool, e posteriormente do vício do uso de drogas, então que faz com que a gente, as pessoas digam, ou tentem pelo menos não usar as coisas que lhe machucam, que lhe fazem mal, que lhe maltratam, pelo menos por hoje, da mesma forma nós podemos usar isso quando intencionamos controlar aí os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e ter um melhor aproveitamento do nosso dia, então pelo menos por hoje eu vou evitar me deixar ser dominado, me deixar ser dominada por pensamentos que gerem sentimentos e emoções que fiquem me maltratando, pelo menos por hoje eu vou tentar relaxar um pouco o meu corpo, pelo menos por hoje eu vou tentar me conectar ao meu coração, pelo menos por hoje eu vou evitar reclamar um pouco do trabalho, da vida, do governo, enfim, de tudo que acontece aí na minha volta, pelo menos por hoje eu vou tentar sorrir mais um pouco, pelo menos por hoje eu vou aí abraçar e me conectar de uma forma mais amorosa com as pessoas que estão à minha volta, pelo menos por hoje eu vou tentar aprender alguma coisa diferente, estudar alguma coisa diferente que me faça expandir a minha capacidade de conhecimento e de sabedoria, pelo menos por hoje eu vou tentar fazer alguma coisa que faça o meu dia valer a pena, e assim um dia após o outro você vai crescendo, construindo uma linda história de vida, então use essa chave aí do pelo menos por hoje, pode ter certeza que vai te ajudar demais, Regina Ribeiro 240001, muito obrigado Regina, Carol Mamedi, Carol Mamedi, saudade de você minha amiga, Carol Mamedi aí quem quiser ouvir um som muito maneiro, quem quiser ouvir aí uma música de alto nível, gostosa, alto astral, cheio de energias gostosas, vai lá no perfil da Carolzinha, vai no perfil da Carol Mamedi, pelo menos por hoje vocês vão escutar uma música muito boa, muito gostosa, vindo aí do coração desta menina, cheia de energias maravilhosas, Bárbara Haddock Lobo, muito obrigado pela sua presença, Kátia Cristina, bom dia Pedro, entrei por lá, saí, entrei nesse perfil, Mara Gareth Souza, entrando e saindo dos seus perfis, tais qual a turma do Scooby-Doo, por aquelas portas daqueles desenhos animados, divertidos, Romer Canhais, bom dia, lindo dia, lindo dia para nós, Carol, lindo dia para todos nós, Margarete, qual é o Insta, sou Margarete, o Frequência do Dia, obrigado, Feiro Santinelli, já ficou na dúvida aqui, Felipe de Carolis, bom dia, Baquino, bom dia, bom dia a todos, muito obrigado aí pela presença de vocês, Santa Canga, Santa Canga, bom dia, seja muito bem-vinda, Santa Canga, Bete Souza, muito obrigado, bom dia, Bete Souza, muito obrigado por trazer até nós, Santa Canga, obrigado por isso, quero te adicionar, Margarete, Margarete, ajuda a rapaziada aí, explica direitinho qual o perfil que elas podem aí adicionar para poder ter aí as informações preciosas que você passa para todos nós diariamente, Cida Paula, bom dia, José Araújo, bom dia, José, muito obrigado pela sua presença, Kézia, 6987, Kézia, bom dia, muito obrigado pela sua presença, Kézia, Sandra Mafra, bom dia, bom dia, Kézia, bom dia, Feiro Santinelli, Pedro, emocionei com seu relato de finalização de um ciclo ontem, que bom, Feiro Santinelli, muito obrigado e que bom que nós ontem tivemos, acho que uma conversa muito preciosa, muito bacana, a conversa está lá gravada, tá, quem quiser pegar aquela chave de ontem lá e revisar, corre atrás aí, Kézia, depois se puder me dá uma informaçãozinha aí de como andar esse coração, de como você está se sentindo, por favor, tá, porque nós temos muito a fazer ainda, viu, Kézia, a caminhada não é de um passo só, a caminhada são vários passos, vários passos, vários passos, até que a gente possa ir cada vez mais chegando num lugar legal, então se puder depois passa aí como é que está esse coração, por favor, Screamly Lyrics, bom dia, bom dia, Tereza Borte, bom dia, nada nos faltará, nunca, nunca nada nos faltará, quem tiver a certeza disso dentro do seu coração pode ter certeza que vai ter uma vida muito mais suave, muito mais tranquila, vai se machucar, muito menos com as angústias, as expectativas, os desejos não realizados, o foco na falta, foco na falta é uma das piores coisas que a gente pode fazer na nossa vida, né, porque se a gente for reparar, é, é, no quanto de coisas, né, nos falta, né, é, é infindável, infinita, e a angústia não terminará jamais, a frustração não terminará jamais, então não faz foco na falta, faz foco naquilo que você tem, faz foco naquilo que te pertence hoje, faz foco nas coisas que você pode dizer, encher o peito pra dizer que hoje você tem, e que você se sente muito feliz, completo, completa, realizado, realizada, com aquilo que você tem hoje, neste exato momento, o foco naquilo que nós temos, zera a expectativa, zera a ansiedade, a frustração, vai retirando aí de nós um monte de pedrinha ruim que nós carregamos, o foco na falta, vai construir aí uma vida de frustração, tristeza, expectativa, ansiedade, angústia, reclamação, tristeza, etc e tal, e vai construindo pedregulhos no seu coração, depois, lá na frente, dói pra burro, viu? Então não faz foco na falta não, porque as consequências são muito ruins, tá? E você só vai sentir isso lá na frente, Wilson Rabelo, bom dia, meu irmão, um grande abraço, Wilson, seja muito bem-vindo, meu irmão, Lazuli, Lazuli Galvão Barbosa, bom dia, Marilene Brucena, Marilene Brucena, muito obrigado, Renatinha, bom dia, Renata, seja muito bem-vinda, minha irmã, Ivaneide, Acácia, bom dia, Débora Lima, bom dia, bom dia a todos, os preceitos do rei que também trazem essa sabedoria do só por hoje, olha só que bacana, tem um filme que fala sobre a história desse cara que criou o AA, eu não lembro o nome do filme direito, mas se vocês botarem no Google aí, a história do cara que criou o AA, é uma história fascinante, porque o cara pegou exatamente, e aquilo que a gente fica falando aqui, que parece fantasia, parece discurso da Disney, mas não é um discurso real, de que os nossos problemas nos oferecem ao mesmo tempo grandes oportunidades, e que se você enxergar os seus problemas como grandes oportunidades, os problemas deixam de se chamar problemas, e passam a se chamar solução, então o cara estava sofrendo, o vício do álcool, estava destruindo a vida dele completamente, destruindo a vida dele, a ponto dele ter perdido lá emprego, casamento, enfim, muito sofrimento, muita dor, e uma dificuldade muito grande de se libertar desse vício, quem já viveu isso na vida sabe como é difícil, tal qual o vício do sofrimento, tal qual o vício dos pensamentos ruins, tal qual o vício de hábitos e comportamentos negativos, todo vício é uma desgraça, então o que acontece, esse cara estava em absoluto sofrimento, ele conseguiu se libertar do vício do álcool, e todos os processos que ele usou, para ele poder se livrar do vício do álcool, ele acabou criando o AA, que é essa entidade internacional, hoje, que já foi responsável, pela salvação de milhões e milhões de pessoas, ou seja, a forma que ele enxergou o problema dele, através da sua supraconsciência, que é a forma de amor, a forma divina, o olhar da alma, de enxergar um problema nosso, o que esse problema pode me oferecer como solução, o que esse problema pode me oferecer como oportunidade de crescimento, fez com que ele criasse esta entidade, que salvou a vida de milhões, milhões de pessoas, ou seja, o cara mudou o mundo, ele mudou o mundo e a vida de milhões de pessoas, imagina se ele ficasse reclamando, chorando, sofrendo, e dissesse simplesmente, eu sou um desgraçado nessa terra, e eu vou ficar aqui preso, papai do céu me escolheu para ser um acorrentado no meu problema, e jamais haverá uma solução, e quando houver uma solução, eu vou depois ficar lamureando e lamentando o tempo que eu passei retido no meu problema, ele conseguiu transpor dor em amor, sofrimento em solução, ou seja, o cara realmente é uma grande lição de vida para todos nós, o cara realmente teve uma iluminação, uma visão de vida espetacular, porque ele simplesmente usou a visão do coração, a visão da alma, a visão divina, que lhe atentou para a possibilidade que ele tinha, a partir do problema que ele viveu, de poder ajudar milhões de pessoas, isso serve para todos, todos os problemas que todos nós enfrentamos, e cada um enfrenta um tipo de problema diferente, específico, para a necessidade de crescimento de sua própria alma, certo? Mas a partir do momento em que você vence esse desafio, a partir do momento em que você consegue enxergar além do problema, enxergar além do que o ego fica querendo te dizer, que você é um sofredor, que você errou, que você é isso, que você é incapaz, que você, que você, que você, que é o ego que fica trazendo isso tudo para dentro do eu, e começa a enxergar maior, através do seu olhar de amor, ou seja, o que eu posso fazer pelos outros, a partir da vivência do meu problema, de que forma eu posso servir ao próximo, pela experiência que eu estou vivendo, pela experiência que eu estou passando, como eu posso usar isso que me aconteceu, em benefício de outras pessoas, aí você se despluga de dentro de você, do ego, do eu, do você o tempo inteiro, e você expande para as próximas pessoas, assim você retira um peso muito grande do seu coração, transforma aquilo que está causando sofrimento e dor no seu coração, em amor, generosidade, compaixão, empatia, que são coisas que só vão lhe trazer benefícios absolutamente incalculáveis, incalculáveis, ou seja, você deixa de ficar em sofrimento, para viver em livramento, em felicidade, em harmonia, em paz, e em amor, então não deixe de enxergar, de forma amorosa, divina, através do olhar da sua alma, o que que esses problemas, ou essas dificuldades, estão querendo lhe dizer, quais são as oportunidades de mudança e de crescimento, e como depois, posteriormente, isso pode servir, para que você possa estar pronto, preparado, preparada, para ajudar, servir, e atender, ao maior número possível de pessoas, que pode ter certeza, estão requerendo, precisando, e necessitando, da sua ajuda, então, é isso aí, ainda não dormir, estudando direto, parabéns Tereza, é isso aí, depois relaxa, o corpo repousa, porque o corpo pede, Pedro, tá aqui, tá radialista hoje, vibração total, é isso aí Simone, obrigado Carol, obrigada pelas lindas palavras, e pelo carinho, recíproco total, valeu Carol, Mamed, Carol Mamed, quem quiser ouvir a musiquinha maneira, vai atrás da Carol lá, que vocês vão se dar bem, vão se dar bem, eu já acompanhei lá bastante, já vi, são vários clipes, várias músicas, e tem uma energia, muito gostosa, uma coisa muito bacana, vale a pena olhar lá, viu, acompanhando muito, Lazu Galvão Barbosa, muito obrigado meu amor, eu tenho visto, Cítio Capal, primeira edição 85, Simone, eu adoro o Cítio, que saudade, gente, eu publico mensagens, nos dois perfis, sou Margarete Souza, e Frequência do Dia, então rapaziada, sou Margarete Souza, ou Frequência do Dia, ambos servem aí, para atender a galera, que está atrás, da Margarete, bebê a última vez, dia 18 do 8 de 2018, parabéns Dirceu, parabéns, meus parabéns, mesmo, viu, eu tenho certeza, que isso é uma libertação, uma experiência de vida, que você viveu, única, exclusiva, e que só serviu, para te fortalecer, cada dia, que você ganha, cada dia, que você passa, em vitória, né, pode ter certeza, que há um crescimento, há um fortalecimento, e há um caminhar, em direção, a um lugar maravilhoso, muito melhor, do que o lugar, em que você estava, quando você teve, que vivenciar aí, essa lição de vida, para poder, é, gerar dentro de você, essa força, e esse entendimento, de como é preciosa, a sua vida, de como é precioso, os seus, de como são preciosos, os seus momentos, de como é preciosa, a nossa oportunidade, de vivenciarmos, um dia de cada vez, e de aproveitarmos, todas as nossas potencialidades, em lucidez, em, com a mente, é, funcionando plenamente, com o coração, e o corpo, trabalhando em conjunto, com a mente, expandindo, aí, as nossas capacidades, as nossas potencialidades, o nosso amor, a nossa felicidade, né, com certeza, quando nós, nos livramos, deste grilhão, terrível, a vida se abre, e melhora, demais, meus parabéns, Dirceu, eu sei que luta é essa, e todo mundo, que consegue se livrar, desta, e todo mundo, que consegue vencer, um dia, após o outro, esta batalha, é, na verdade, um grande herói, da vida, como diz o meu querido, Leo Fleming, é um nota 10, na vida, então, parabéns, meu irmão, você é nota 10, na vida, parabéns, de coração, muito bem, siga assim, Adriana, bom dia, Jupa Ramaldi, bom dia, aliás, 30 de agosto, de 2018, tá ótimo, meu irmão, é isso aí, não esqueça dessa data, é o seu renascimento, aniversário, né, o seu aniversário de revida, né, o dia em que você ressuscitou, para a vida, não esqueça, comemore sempre, né, e vá mantendo a contabilidade aí, porque pelos estudos que nos apontam, nós sabemos que isso é um dia após o outro mesmo, e tem que ser levado aí com amor, com paciência, com tranquilidade, até o final de nossas vidas, né, e com muita alegria, e com muita felicidade, porque eu acredito que cada dia que você passa em lucidez, cada dia que você passa através da sua lucidez, gerando aí uma conexão de amor muito grande, para com a sua vida, é um dia glorioso, é um dia maravilhoso, parabéns Dirceu, o álcool quase me mata, com certeza Dirceu, é uma arma, é uma droga perigosíssima, até porque é uma droga, é, como nós vamos dizer, é uma droga liberada, né, uma droga que passa em comerciais de televisão, uma droga que é social, né, é uma droga que está espalhada aí na cultura, da nossa humanidade, e o que poucas pessoas entendem, é o quanto ela acaba com vidas, né, inocentes, só de morte de trânsito, responsável pelo álcool, né, são mais, eram mais em 2018, inclusive Dirceu, é, houve essa contabilidade, 2018, 2019, 70 mil mortes, 70 mil mortes, anuais, só por conta de uso de álcool no transitor, ou seja, é, nós temos aí um número, hoje, né, impressionante, por conta aí da, do vírus, né, que está atacando a humanidade, mas é importante que nós também atentemos, né, sem desmerecer nenhum, nenhum outro, mas também atentemos para os vírus que causam mortes, que já estavam instalados na nossa sociedade, né, matando pessoas, ou seja, 70 mil vidas, 70 mil vidas foram perdidas em 2019 ou 2018, né, no período de um ano, tá, só de mortes de trânsito causadas pelo uso de álcool, ou seja, cuidado aí com você, quando estiver usando, é, para não esquecer, né, deste número terrível, né, que causa aí esta brincadeira, certo, então cuidado aí, porque vai muita gente nessa onda, Pedro, meu amor, obrigado por sua força, pela empatia ontem, consegui sair para fazer caminhada na rua, pelo meu bairro, e hoje eu vou de novo, pulei de alegria, muito tempo sem sair sozinha, parabéns, Kézia, meu Deus do céu, Kézia, olha que alegria, que coisa maravilhosa, que coisa boa, e vou te falar um negócio, é, caminhar, Kézia, caminhar é uma coisa maravilhosa, caminhar é uma coisa maravilhosa, porque é um exercício que funciona, não só em benefício ao seu corpo físico, mas também em benefício à sua mente, também ajuda a limpar a sua consciência, ajuda a limpar as suas memórias emocionais, viu, caminhar tem um benefício de higienização mental, viu, meu amor, então não deixe de fazer, muito obrigado pelo seu retorno, viu, muito obrigado mesmo, e que bom, é, um dia após o outro, viu, meu amor, é um dia após o outro, é, é como o Dirceu, é como todos nós, tá, como todos nós, um dia depois do outro, você vai vencer todas as batalhas, e pode ter certeza, você vai explodir de amor nessa terra, não tenho a menor dúvida, você vai se transformar numa pessoa, muito melhor do que você era antes, pode ter certeza, e cada dia que passar, você vai entrar em mais um, mais processo, é, de crescimento, e de evolução, você vai crescer muito, meu amor, muito obrigado, pelo retorno, eu tô muito feliz, muito mesmo, já tô eu explodindo de alegria, e o 18 de março, já virou um dia único pra mim, pode ter certeza, muito obrigado mesmo, de coração, pelo seu retorno, pelo seu carinho, de poder aí, me passar de novo, o que que tá, como tá procedendo aí, viu, e que você exploda de alegria, e de amor nessa terra, não tenho a menor dúvida, cuida do seu coração, cuida de você, tá, cuida com muito amor de você, pode ter certeza que vai dar tudo certo, muito mais rápido, do que você imagina, parabéns, meu amor, parabéns por essa vitória, parabéns por essa vitória, ontem eu escutei de uma, de uma menina que eu amo muito, né, uma amiga minha, que eu amo muito, é, ela falando a respeito do que é um vencedor, né, aquele que vence a dor, né, é, e eu não tinha me tocado, na divisão das palavras, achei de muita inteligência, né, a colocação dela, falando a respeito do vencedor, que é aquele que vence a dor, então nós temos aí, é, dois exemplos, né, Kézia, Dirceu, hoje, são, estão aí expondos, né, como são vencedores, né, como são vencedores, vencendo aí, as suas dores, né, e expandindo aí, pro mundo, em alegria, em amor, em paz, é, pelo simples fato, de estarem trabalhando, aquilo que é, o fundamento de nossas vidas, o amor próprio, quando nós passamos a nos cuidar, quando nós passamos a nos respeitar, quando nós passamos a ter amor, por nós, a vida muda, e os problemas vão se esvaindo, porque o fundamento, de todo problema, e de toda dificuldade, que nós temos nas nossas vidas, é justamente, a falta do amor próprio, ou seja, a falta de nós termos carinho, e cuidado, com a nossa vida, com o nosso corpo, com o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos bracinhos, com as nossas células, com o nosso pulmãozinho, certo, e quando nós passamos a cuidar, e com os nossos melhores sentimentos, quando nós passamos a cuidar de nós, respeitar quem somos nós, respeitar essa obra divina, que Deus fez, com todo o amor do mundo, isso não é para ser tratado, de qualquer jeito, é para ser tratado, com muito amor, pensa numa coisa, que foi feita com muito amor, você, eu, todos nós, foi feito com muito amor, nós somos frutos do amor perfeito, o que é o amor perfeito, esta construção maravilhosa, que é, a construção do ser humano, feito de três partes, alma, mente, corpo, e com toda essa complexidade, que existe dentro de nós, ou seja, papai do céu, foi ali fazer aquele trabalhinho, de japonês, é celulazinha, é pulmão, é coração, é bracinho, é mente, tinha cabeça, e aí pé, e aí vai fazer assim, perna e tal, não sei o que, e vai ter uma alma e um espírito, ele construiu isso aqui tudo, com o maior amor do mundo, a gente tem que tratar isso, como a coisa mais preciosa, de nossas vidas, a coisa mais preciosa, de nossas vidas, muitas vezes, a gente limpa o carro, a gente limpa a casa, a gente cuida das roupas, e aí, a coisa mais preciosa, única, absoluta, e perfeita, desta terra, que é a formação humana, que somos nós, enquanto seres humanos, nós tratamos, muitas vezes, muito pior, do que alguns bens materiais, que temos, aí é castigo, é bambuzada, aí é sofrimento, é dor, é um horror, então pessoal, é só, ter atenção aí, trata com carinho, e com amor, a coisa mais preciosa, que você tem na sua vida, a coisa mais importante, que você tem na sua vida, você, e tudo que tem dentro de você, eu participei, de algumas reuniões do A, nos anos 80, é uma dor intensa, ouvir histórias dolorosas, eu também, cara, também Lúcia Borguer, eu também, as lábios do Pedro, me ajudam a melhorar, que bom Dirceu, sinto, fico muito feliz, de poder ser útil, a você, viu, muito feliz mesmo, não tenho a menor, a menor dúvida, de que você vai, é, ter um desenvolvimento, aí maravilhoso Dirceu, eu não tenho a menor dúvida, porque cada dia que passa, você ganha mais força, você ganha mais força, você ganha mais força, e isso, não vai ter fim meu irmão, cada vez mais, você vai fazer coisas mais maravilhosas, que vão te ajudar, a se distanciar, de um passado, que você só vai, usar, como uma defesa, para não recorrer, de novo, né, para não, quando você conhece, Dirceu, vê se eu estou errado, quando você conhece, o reino dos céus, quem é que quer voltar para o inferno, você já viu, é, uma vez eu perguntei, para um, para um cara, né, que era muito importante, lá na televisão, e nós sentimos, muita falta dele lá, ele tinha saído da televisão, perguntei para ele, quando é que o senhor, vai voltar para a televisão, e ele falou assim, meu filho, você já viu, ex-presidiário, querer voltar, para a cadeia, aí eu falei, opa, não vai voltar nunca mais, ou seja, Dirceu, você já viu, ex-presidiário, querer voltar para a prisão, então meu amigo, pode ficar tranquilo, você não vai voltar, nunca mais, tenha certeza, viu, é, tamo junto meu velho, tamo junto, vamos nessa, que tá bom a beça, que bom que você entrou, tenha um lindo dia, feliz, Ana Carolina Narei, bom dia, consegui entrar, oi Aninha, bom dia, eu tive uma enxaqueca ontem, que apaguei, me desculpe, imagina Ana, não tem que pedir desculpa, de forma nenhuma, tá, de forma nenhuma, não há pressão nenhuma, pelo amor de Deus, respeita o seu coração, respeita a sua vontade, eu tô aqui, diariamente, duas vezes por dia, para quando você quiser, e quando você se sentir confortável, tá, quando você se sentir confortável, mas eu tô doido para te ajudar, a te livrar das pedras aí, que você tá carregando no seu coração, eu tô doido para te ajudar, a te, é, te livrar o peso, que você tá carregando, mas isso é uma vontade minha, tá, quando você quiser, e quando você puder, é, pode ter certeza, Aninha, a enxaqueca, tá, já é alguma coisa relacionada, aí, ao emocional, né, que ontem você tava, é, deu para sentir o peso, no seu coração, a respeito das dificuldades, que você tá vivenciando, tá, mas, é, é, e a enxaqueca, com certeza, já é uma resposta do corpo, a isso, viu, então cuidado, tá, meu amor, e a live de ontem à noite, ela, é, eu trabalhei muito durante o dia, para poder dedicar a você, viu, Ana, então, depois dá uma olhada, se você tiver um tempo, tá, escuta um pouco, o que foi falado ontem, à noite, tá, porque foi muito pensado para você, foi muito trabalhado para você, tá, e de coração, eu queria te dedicar, é, o trabalho que foi feito ontem à noite, tá, então, se você puder, tiver um tempo, tá, tiver, é, em algum momento que você puder, tá, dá uma olhada, dá uma escutada, porque foi para você, viu, meu amor, foi para você, tá, é, então dá uma olhada lá, e vê se te ajuda, de alguma forma, tá, e sempre que você precisar da ajuda, você pode saber, que eu estou aqui, as tuas ordens, tá, estou aqui só para te ajudar, mesmo e de coração, você sabe disso, tá, e, e estou aqui, para trabalhar a teu favor, viu, meu amor, Adri, 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 linda, Adri, Adri, que bom poder te ouvir, está me fazendo muito bem, hoje completa dois meses que perdi meu marido, estava em depressão profunda, suas palavras, eu que te agradeço, Adri, Adri, linda, eu que te agradeço, viu, de coração, porque poder ser útil, poder ajudar as pessoas, é o que nos fortalece, e é o que nos faz, é, é, de alguma forma, faz um bem muito grande, a gente sentir, que de alguma forma, nós podemos ser, nós podemos ser úteis, ao próximo, viu, é muito bom, e também ajuda, a gente a tirar um pouco do peso, dos nossos sofrimentos, viu, Adri, então se você quiser avançar nesse processo de acalmar um pouco o seu coração, né, é, por conta da perda terrível que você sofreu, não deixe de expandir um pouco para os, para as pessoas, para o próximo, tá, alguma coisa que você possa fazer para o próximo, de alguma forma, vai ajudando a acarinhar o seu coração, que nesse momento está tão sofrido, viu, se você puder fazer algo por alguém, é, isso vai de alguma, de alguma forma, ajudar, a dar algum tipo de carinho, para o seu coração que está sofrendo, e que nesse momento precisa do seu carinho, precisa muito do seu amor, viu, o processo da dor e do sofrimento, ele é natural, tá, ele vai acontecer ainda por um período, tá, depois, aos pouquinhos, você vai conseguir reconstruir as suas asinhas, tá, e depois, logo em breve, você estará voltando a voar, viu, é, lembra que esse mundo é feito de puro amor, tá, é feito de puro amor, então, o que, toda esta força que está no entorno de nós, inclusive hoje, né, fazendo parte, desta força universal de amor, a, a, o seu marido, né, pode ter certeza que ele também hoje faz parte dessa força de amor, e está onipresente em todos os lugares possíveis, ou seja, também está dentro de você, tá, que é muito que você seja feliz, que é muito que você sinta muito amor no seu coração, tá, esse é o intuito de toda esta força que está em torno de todos nós, o único intuito desta força, é que nós possamos sentir muito amor no nosso coração, viu, e esses momentos de ruptura, eles acontecem justamente, para que a gente possa, cada vez mais, crescer, nesse entendimento, de que somente a força do amor, ela faz com que, nossas vidas, de alguma forma, ganhem aí, é, harmonia com o seu fundamento, tá, o fundamento de existência, que é o amor por você mesma, viu, então não deixe de sentir amor por você, cuide com carinho aí do seu coração, tá, e, e, e guarde as lembranças boas, tá, e agradeça demais, agradeça demais, o privilégio de ter convivido, com uma pessoa tão especial, porque é isso que vale na nossa vida, os momentos que nós convivemos com as pessoas, como nada é eterno, como tudo é passageiro, tá, é importante que a gente agradeça, cada minuto, que nós tivemos o privilégio, e a honra, de conviver com as pessoas, que nós amamos, viu, tô aqui as suas ordens, no que você precisar, é só, é, soltar aí, qualquer informação, que estamos juntos, estou bem senador, e você tá me ajudando, muito obrigado, Adri, muito obrigado de coração, e tô aqui, pro que você precisar, qualquer dúvida, qualquer caroço aí, no seu angu, não deixa de botar aí, qualquer relação aí, solta aí alguma coisa, que eu vou te jogando daqui, tá, vamos batendo bola juntos, tá, porque juntos, nós somos mais fortes, pode ter certeza, viu, não te evita fotografia, bom dia, a última vez que eu não queria, eu não queria votar, voltar, a última vez, eu não queria votar, peguei solto, os meus pensamentos mudou muito, depois das lives do Pedro, que bom, marido do Pedro, minha filha Camila, me perguntou, por que ele fala tão rápido, Ror Moreira, a família toda tá assistindo, ah, que bom, dá um beijão na Camila, Camila, sinta-se abraçada, beijada e descabelada, Camila, o que que acontece, o tio fala muito rápido, o tio é ótimo, como se eu estivesse falando, não sei que idade você tem, Camilinha, mas o que acontece, a gente fala rápido, porque o tempo é curto, e o tempo voa, e eu tinha muita coisa pra falar, olha só, eu já vou falando, 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 e já vou sabendo, que vai ter umas 3, 4, 5 coisas aí, que eu vou infelizmente, ter que abandonar no meio do caminho, porque não vai dar tempo de falar, tudo que eu gostaria de falar, então, não tem jeito, tem que falar rápido mesmo, não teve jeito, o chefe mandou voltar, manda quem pode, obedece quem tem juízo, aí você, Tereza, sim, fiquei o dia todo pensando, em ficar bem, para participar da live, às 18 horas, cabeça começou, peço desculpas novamente, vou assistir, lógico, Ana, sem o menor problema, tá, sem o menor problema, são dificuldades emocionais, e as dificuldades, elas vão batendo aí, no nosso corpo físico, justamente por conta, de algumas resistências, que nós ainda temos dentro de nós, sobre fazer algumas coisas, que nos são desconfortáveis, viu, então, eu tenho certeza, que participar da live aqui, não é um negócio confortável, para você, não é uma coisa tranquila, e com certeza, essa enxaqueca, de alguma forma, foi aonde bateu, em relação a esse desconforto, então, peço a você, fica bem, fica tranquila, relaxa teu coração, relaxa teu coração, vou estar aqui por anos, Ana, por anos, tá, sempre que você precisar, quando você se sentir bem, confortável, eu vou estar aqui, para te ajudar, pode ter certeza, tá, mas, dá uma olhada na live, porque, é, vai te ajudar, com certeza, foi muito feita para você, viu, meu amor, foi muito pensada em você, e nas suas dificuldades, tá, então, dá uma olhada, porque só isso, eu acho que já vai te dar, até uma aliviada, no seu coração, tá, e não se sinta pressionada, por favor, Aninha, não se sinta pressionada, não joga pressão, em cima de você, tá, não joga, porque você vê, pressão, acaba causando, enxaqueca, por exemplo, entendeu, não joga nenhum tipo de pressão, em cima de você, relaxa, fica tranquila, quanto mais tranquila, você tiver, meu amor, melhor você vai resolver, as suas questões, melhor você vai fazer, as suas coisas, tá, com mais tranquilidade, com mais calma, pode ter certeza, que tudo vai se desdobrar, de uma forma melhor, Ana, tudo vai se desdobrar, de uma forma melhor, então respira, calma, relaxadona, tá, relaxadona, não joga pressão, em cima de você, você não merece isso, tá, não faça isso, por favor, com você, tá, tenha amor por você, calma, tranquilidade, paciência, paciência, vai tudo dar certo, eu vou estar aqui, tá, eu vou estar aqui, quando você precisar de mim, você sabe onde me encontrar, eu vou estar aqui, ou se quiser ir por mensagem, a gente vai tocando, o importante é você, não se pressionar, não se maltratar, tá, porque tem consequências, e elas não são legais, como você viu ontem à noite, tá bom, fica tranquila, Aninha, fica bem tranquila, tá, eu tô aqui, não, relaxa, relaxa, fica tranquila, pode ter certeza, vai dar tudo certo, tá, pode ter certeza, você vai se livrar de tudo, já, já, rapidinho, você vai se livrar disso aí tudo, tá, não fica preocupada, assisti a live de ontem à noite, na madrugada, muito boa, obrigado dona Flávia, que bom que você gostou, emocionante com suas palavras, chorando aqui, obrigado Adri, muito obrigado, viu, pode ter certeza, tá, ele faz parte de uma grande força de amor, é onipresente essa força de amor, ela tá dentro de você também, tá, e todo mundo só quer te ver bem, todo mundo só quer te ver feliz, essa força, só quer te ver bem, só quer te ver feliz, tá, você vai conquistar isso, já, já, dentro em breve, você vai refazer tuas asinhas, e já, já, você tá voando pela vida aí, muito mais forte, tá, muito mais, é, potente, com muito mais amor dentro de você, pra poder distribuir pras pessoas, tá, fica tranquila, você me ajudou muito com suas palavras, esses vídeos, gratidão Simone, beleza, Sandrinha, parará, perere, perere, deixa eu ver aqui, que mais que nós estamos aqui, todos os dias, eu amo, está tudo bem, um amigo querido, muito obrigado, Adri, bom, são nove horas e quarenta e cinco minutos, o tempo passa, o tempo voa, é o que eu falei pra vocês, gente, é um dia único, é uma oportunidade única, e nós somos únicos nesse momento, ou seja, o que nós estamos pensando prioritariamente, nossas atitudes mentais prioritárias, nossos sentimentos prioritários, nossos problemas, nossas dificuldades, e as coisas boas que estão à nossa volta, nada disso permanecerá eternamente, ou seja, amanhã, nós estaremos já diferentes, pode ser que na semana que vem, no mês que vem, nossos problemas já sejam outros, nossos sentimentos já sejam outros, nossos entendimentos já sejam outros, e nós estaremos completamente diferentes, deste momento presente, em que nós estamos vivenciando agora, ou seja, o momento presente, quando nós estamos aqui, neste exato momento, aproveitando esse dia, sem angústia com o dia seguinte, sem preocupação com o dia seguinte, sem ficar aí sendo puxados, pela nossa mente, para um passado, que já passou, que já acabou, ou seja, não adianta ficar, nos auto-torturando, com os nossos erros, as dificuldades, e aquilo que já aconteceu, lá atrás, né, porque isso na verdade, é só uma forma, de nós nos machucarmos, mais um pouco, tá, quando nós, é, não ficamos reféns, desta força mental, que fica nos levando para o futuro, e nos puxando para o passado, nós temos aí, o privilégio de viver, o que hoje, realmente é, o momento presente, e absoluto, então, quando sair da live aí, dá uma respirada, relaxa o corpo, relaxa a mente, relaxa o corpo, e relaxa a mente, e aí vocês, vão poder sentir mais, o dia de hoje, vão poder sentir mais, esse momento presente, vão fazer mais parte, desse momento, agora, atual, desse momento presente, e não deixem de aproveitar, cada minuto da vida de vocês, cada minuto da nossa vida, é um minuto precioso, é um tempo precioso, aproveitar que eu digo, não é para você sair trabalhando, igual um louco, não é para você sair fazendo coisas, igual um louco, não, pelo contrário, é escutar o seu coração, qual o momento de deitar, relaxar, descansar, qual o momento de trabalhar, de correr atrás, de se esforçar, qual o momento de fazer alguma coisa gostosa, para vocês, viu, qual o momento, em que o coração de vocês, está pedindo, para vocês atuarem, mas sempre com prazer, sempre com felicidade, sempre com amor, viu, entendendo que a nossa vida, é passageira, nós ficarmos muitas vezes, mergulhados, em dor, em sofrimentos, em angústia, tá, simplesmente, faz parte, e é importante, pôr as nossas emoções, para fora, porém, em algum momento, é necessário, que nós também, retomemos, o nosso centramento, para que a gente possa, continuar, aí, a vivenciar, a nossa vida, enquanto o jogo, está rolando, a vida, está rolando, aproveita, corre atrás, porque tudo tem jeito, tá, enquanto o espetáculo, está em cartaz, enquanto a peça, está rolando, tá, nós ainda podemos, emocionar a plateia, nós ainda podemos, tocar o coração, e a alma, das pessoas, que nos assistem, então, não deixem vocês, também, de buscar isso aí, tá, quando vocês, transbordarem de amor, por vocês, e pela vida de vocês, e pelo dia de vocês, pode ter certeza, vocês vão estar, turbinados, turbinadas, para poder ajudar, muitas pessoas, às suas voltas, e é assim, que a gente vai criando, essa corrente de amor, de luz maravilhosa, que vai ajudando, um pouco, a humanidade, a sair do buraco, em que ela se enfiou, ou pelo menos, nós vamos fazendo aí, a nossa parte, certo, iluminar, e repassar, e transbordar, amor para o próximo, essa é a nossa função, primal, de existência, aqui na terra, não tenha dúvida, primeiro, a iluminação, e o amor, dentro de você, ou seja, através do autoconhecimento, do relaxamento, da tranquilidade, da atenção, e da certeza, e da fé, da presença divina, no entorno, e dentro, de cada um de nós, na certeza, de que nunca, nada, te faltará, nunca, nada, te faltará, dentro dessa certeza, nós aí, nos iluminamos, nos reacendemos, em amor, e a partir daí sim, nós podemos transbordar, de amor, para o próximo, para outras pessoas, que necessitam, da sua ajuda, necessitam, do seu apoio, viu, necessitam, do seu apoio, tem pessoas, que somente você, vai poder ajudar, então, não se prive, de ser essa pessoa, que pode ajudar, em amor, tá, não é ajudar forçado, cuidado, para não forçar ajuda, que ajuda forçada, não adianta nada, quando as pessoas, não querem, tá, nem Jesus Cristo, descendo na terra, consegue salvar, a alma, que não quer se libertar, tá, então, quando a gente, é, entende, que tem alguém, aberto, apto, e está disposto, a receber, o seu amor, e a sua luz, aí sim, você não deixa de ajudar, a quem você puder, tá, mas obrigatoriamente, não rola, tá, cuidado, obrigatoriamente, não rola, então, é isso aí pessoal, nove horas e cinquenta minutos, falei muito, e não falei, da chave principal, que eu gostaria de falar, tá, mas hoje a noite, eu puxo ela, tá, é algo relacionado, vou deixar só uma deixa aqui pra vocês, é algo relacionado, a, a nosso prazer espiritual, tá, é uma chave, pra vocês entrarem, em êxtase espiritual, tá, é um negócio sensacional, maravilhoso, que quando vocês puserem, o pezinho nessa água, nunca mais, vocês vão querer tirar, tá, é um negócio maravilhoso, eu vou passar, um pouco mais sobre isso, hoje a noite, hoje a noite, eu vou passar, um pouco mais sobre isso, de como é que vocês podem, começar a ter, esses momentos, de prazer espiritual, prazer da alma, tá, que é quando você entra, em êxtase espiritual, é muito rapidinho, são alguns segundos, que nós temos aí, algumas sensações, vibrantes, né, de que nós estamos, absolutamente conectados, com essa força poderosa, e com a nossa alma, consequentemente, mas, vale por uma vida, acredite em mim, tá, e aí você depois, vai ficar, é, é, de forma positiva, viciado, viciada, em entrar em contato, aí, com esse êxtase, com esse prazer espiritual, com o prazer da sua alma, é um negócio maravilhoso, e eu vou passar, hoje a noite, pra vocês, dias 9, 10 e 11 de abril, tá, nosso seminário, 15 horas de trabalho, 15 horas de trabalho, 9, 10 e 11 de abril, aí eu vou passando informações, aí, mais preciosas, pra vocês, mais precisas, pra vocês, no correr da semana, tá, mas já reserva aí, dia 9, 10 e 11 de abril, vamos fazer um mergulho, de 15 horas, pra dentro, das suas emoções, tá, lhe dando aí, ferramentas, pra vocês poderem ter, mais controle, sobre seus pensamentos, sobre as suas emoções, buscando, um equilíbrio, emocional, maior, que vai, vai lhe gerar, resultados de vida, mais satisfatórios, mais harmônicos, mais prazerosos, tá, e conseguindo assim, resgatar, o seu amor próprio, tá, é esse trabalho, é focado nisso, na busca do resgate, do amor próprio, e na busca do equilíbrio, emocional, que quando você estabiliza, o seu equilíbrio emocional, quando você resgata, o seu amor próprio, a dimensão, a variedade dos problemas, que cercam aí, a história da sua vida, pode ter certeza, tudo vai entrando, em desdobramento, absolutamente, saudável, e harmônico, tá, é dentro de nós, que a gente expande, o que acontece, pra fora de nós. Música 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 Música